Oi, boa noite pessoal. O pessoal tá entrando aí, de esperar. Oi, PA meu amor. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Então gente, enquanto o pessoal vai entrando aí... Bom, meu nome é Manuela Reis, eu fui rainha da Assembleia Paraense ano passado. E eu tô aqui pra tirar qualquer dúvida que vocês tenham e falar um pouco como foi o meu processo de preparação pro concurso. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta podem fazer. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Olha, primeira pergunta aqui, como eu fui escolhida pra ser rainha da AP? A Camila, Camila Gemac, que é a diretora social, ela entrou em contato comigo. Na verdade, eu já tinha participado de um concurso pela Assembleia, que foi o Garota Verão. Então, quando eu tinha 16 anos, eu participei do Garota Verão pela Assembleia também. E aí eu conheci a Camila depois, e aí ela em outubro de 2018, eu participei em 2019, né? Em outubro de 2018, ela falou comigo, ela me ligou e perguntou se eu teria interesse. E eu falei que sim, que eu teria interesse. E aí ela marcou uma reunião comigo e com meus pais, pra perguntar também o que eles achavam, se eles autorizavam também. E foi assim. Aí, antes disso, né? Tem uma reunião que é feita com o presidente, onde ela leva o nome das garotas e tem uma conversa ali, né? Pra ver se o presidente aprova também e as outras diretoras também. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Que eu já me perdi, que subiu muita conversa aqui. É... Ai, muita coisa. Tá, outra pergunta aqui. A segunda. Qual foi o seu maior desafio no Rainhas? Olha, foram vários. Vários desafios. Começou primeiro porque eu sou muito tímida. É... Quem me conhece sabe que eu nem sou de... De falar assim, nem no meu Instagram e... Então, eu tenho muita vergonha. Então, esse foi o primeiro... O primeiro desafio foi esse, vencer a timidez. E depois, com certeza, foram os desafios de conseguir carregar aquela fantasia, né? Porque é muito peso. Então, realmente, foi um desafio ali de conseguir fazer uma coreografia, dançar com todo aquele peso nas costas. Então, ali era um desafio enorme. Eu acabava os ensaios quase sem conseguir respirar. Porque aquela cadeirinha da fantasia, ela pressiona a costa de uma forma que a gente perde o fôlego. É muito... É muito difícil. É muito pesado. Pra conseguir dançar com ela em cima. Com ela presa na gente, né? Você tava muito diferente no dia do desfile. É, com certeza, né? No dia do desfile é toda uma produção. O que você acha da coordenação do concurso? Dá um peso limite pra fantasia. Eu acho ótimo que tenha um peso limite. Porque... Nossa, as candidatas acabam que realmente não conseguem se suportar, né? É muito, muito peso. A gente acaba se preocupando mais com a nossa segurança, né? Com... Com medo de acontecer alguma coisa. E acaba se dispersando da coreografia ou algo do tipo. Porque é muito peso. E a maioria das meninas agora... É tanto peso que colocam que a maioria das fantasias tem o apoio. Pra colocar no chão e apoiar a fantasia. A minha não tinha. Não tinha esse apoio. A maioria das meninas que tem esse apoio é quem tem efeito, né? Um efeito de subir na fantasia ou algo do tipo. Então aí é um descanso muito bom, né? Que tu apoia a fantasia no chão. Só que a menina não tinha nenhum apoio. Então era o tempo todo ela na costa. Então era... Era bem complicado. Então eu acho, assim, que é importante ter um peso limite pra fantasia, assim. Por causa da segurança, né? Das meninas. É... Sua fantasia pesava muito, pesava. Pesava quarenta e seis quilos... Quarenta e cinco quilos minha fantasia pesava. Quarenta e cinco quilos. Era... Muito pesado. Visto que eu peso sessenta. A fantasia pesa quarenta e cinco. Era bem puxada. Qual foi a sua maior dificuldade? Eu falei ainda agora. Minha maior dificuldade, né? Que além da... Da minha timidez. Foi também... É... Conseguir suportar o peso, né? Da fantasia. Isso foi... Foi bem difícil. Pra mim. Tinha toda aquela rotina, né? Que era muito puxada. Muito puxada mesmo. E... Isso também... Também é uma dificuldade, né? Porque... Naquele momento é meio que a sua vida tá em função daquilo. A ensaio todos os dias. Então é... É... É um período, assim, que... Que a gente tá só o caco. A gente aparece bonita nos... Nos eventos. Mas em casa a gente tá só o caco. Só a olheira destruída. Com os ombros todos marcados. Todos roxos. É... É... Ai, beijo. Tia Luana. É... Oi, Vitória. Maravilhosa é tu. Ô, Júlia, linda. Outra pergunta. Você se sentiu injustiçada por não ter sido classificada? Porque eu não entendo até hoje. Parabéns. Pra mim era uma das primeiras. Ah, obrigada. Então, eu acho que assim... Todas as meninas estavam muito bem preparadas. Eu achei. E... E eu acho que assim... Eu respeito a decisão dos jurados, né? Cada um tem seus critérios pra avaliar. E claro que eu gostaria muito de ter ficado entre as primeiras também, né? Ter ficado entre as cinco. Mas eu respeito total a opinião dos jurados, né? Acho que todas ali mereciam estar lá. Essa fantasia era impecável. Ai, obrigada. Eu amei muito minha fantasia. Muito. Qual foi as primeiras coisas que você fez pra se preparar? Ah, com certeza malhar. Malhar muito foi... Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. A minha preparação começou imediatamente quando a Camila falou comigo em outubro. Na verdade, sim. Eu já vinha de uma rotina em que eu já malhava. Já tinha um treinamento, assim, bem pesado. Mas quando a Camila falou comigo em outubro, eu intensifiquei tudo. Eu comecei a malhar com o personal. E aí, todo esse processo foi o quê? Uns cinco meses de preparação muito, muito intensa na academia. Pra poder aguentar todo aquele peso, né? Então, com certeza, uma das primeiras coisas foi o preparo físico. Que é, com certeza, o mais importante pra estar ali. Porque não adianta nada estar ali se não conseguir carregar aquele peso todinho. Arrasou no desfile. Ah, obrigada. Você sonhava em participar do concurso Rainha das Rainhas? Assim, era uma vontade que eu tinha desde criança. Eu sempre assisti muito em todos os concursos. Eu sempre assistia. Acho que desde 2008. Acho que 2008, que foi a Camila Salgada. Foi o primeiro que eu assisti. E assistia lá, no hangar mesmo. Eu ia pra lá pra assistir. Eu gostava muito de ir quando eu era criança. Então, acho que sim. Acho que sempre foi uma vontade que eu tive, desde criança, participar. Apesar da timidez, sempre admirei o concurso. Sempre tive vontade de participar. Tenho opções de temas pra você escolher? Então, foi assim. Primeiro, o meu estilista foi o Hélio, né? O Hélio Alvarez. E ele, na primeira reunião, o Hélio me levou uma proposta de tema, né? De fantasia. Que era uma sereia. Algo assim, era alguma coisa do mar. Uma fantasia linda, muito bonita. Só que ela era em tons de verde água, assim. E eu sou loura, sou branca. Então, eu achava que uma fantasia de tons muito neutros, de cores muito clarinhas, não ia realçar em mim. Ia ficar muito apagado, sabe? Aí, eu sugeri pra ele, não que trocasse o tema, mas sugeri cores mais vivas, né? Cores que realçassem mais em mim. Senão ia ficar um negócio de muito apagado. Até porque ele tinha pensado nessa fantasia, primeiro, pra uma moça morena. Morena, de cabelo escuro. O que ficaria muito mais legal. Aí, o Hélio, junto com o P.A. P.A., lindo. Eles começaram a pensar numa outra proposta. O Hélio, então, surgiu com o tema, né? Da deusa Atena. Aí, o P.A. pesquisou, fez todo o release. E aí, quando surgiram pra mim... Aí, eu dei uma sugestão, né? Falei que eu gostava muito do tom de Marsala. Achava que era um tom que ia ficar bem legal comigo. E vermelho, Marsala, que ia destacar. E aí, ele já apareceu com a fantasia toda pronta. Eu gostei muito. Ela toda, nos tons que eu queria. O tema também, eu adorei. Então... Aí, ele surgiu com esse tema e perguntou o que eu achava e eu adorei. E isso também, muito bacana. Tipo, a Assembleia me deixou muito à vontade, sempre. É... Eles, quando eu mostravam as coisas, perguntavam... E aí? O que você achou? Gostou ou não gostou? Eu quero que você fale. Fale e seja sincera. Porque, afinal, quem vai usar aquilo ali? Só eu. Então, se eu não me sentisse à vontade, aquilo que ainda não ia me prejudicar, de alguma forma, né? Então, eles foram excepcionais, assim, de me dar essa liberdade. De falar que sim ou que não, entendeu? Mas quem surgiu com o tema pra mim foi o Hélio. O estilista, né? Outra pergunta. Manu, quem foram as pessoas que te acompanharam durante o processo? Cara, durante o processo, assim, a Assembleia me deu muito apoio, né? Muito, muito apoio mesmo. Eu tinha toda uma estrutura lá pra ensaiar, pra tudo. E a Camila, a Camila, que é a diretora social, ela também é incrível, incrível, assim. E ela e o PA, que é o melhor amigo dela. Eles me acompanharam, assim, em tudo. Eles iam pra todos os ensaios. Todos os ensaios eles estavam lá. E, assim, os ensaios eram à noite. A gente saía de madrugada da Assembleia. E aí, eles eram incansáveis. Incansáveis, sério. Teve uma hora que a Camila, a Camila já tava virando minha coreógrafa. Foi assim, sabe? Eu digo que os melhores presentes que eu tive nesse momento, nesse processo, foi o PA e a Camila. Eles foram incríveis. Ah, e tem a Silvia também, que eu não posso esquecer. A Silvia, ela é uma psicóloga que também fez parceria com a Assembleia. E ela me ajudou muito, muito nessa questão da timidez. Porque eu realmente sou muito tímida. E eu me preocupava, né? Um pouco, a opinião, assim, das pessoas. Então, ela fez um trabalho muito bacana comigo. Muito bacana mesmo. Pra que eu conseguisse me soltar. Pra que eu me sentisse mais segura. Ela foi muito bacana. Foi pra vários ensaios comigo também. Ela era sensacional. E isso, a equipe da Assembleia, né? Que era... Que foram eles. Além da minha família também. Que minha família super acompanhou tudo. Então... Enfim, foram basicamente essas pessoas. O PA, a Camila e a Silvia. Como equipe, né? Que me acompanharam em tudo. O PA falava 24 horas com ele sobre tudo. Tudo que eu precisava. Ele me ajudava também. E a minha família, claro. É... Deixa eu ver outra pergunta. O que sua família achou da sua participação no Rainha e Rainhas? Ah, acabei de falar da minha família. Então, eles super me apoiaram. É... A minha mãe sempre teve vontade que eu participasse, né? Ela sempre gostou também no concurso. E aí, quando eu falei sobre o Rainha, né? Assim... A minha mãe já falava até quando eu um pouco mais nova. Eu sempre falava que eu ainda não tava... Não me sentia preparada. Não me sentia preparada fisicamente. Então, eu comecei no processo de me preparar, assim. E em 2019 eu falei, não. Agora eu tô fisicamente pronta. Eu tô fisicamente preparada. Pra aguentar isso. Então, quando eu falei isso pra minha mãe. E falei que a Camila tinha me convidado. Ela super apoiou também. Meu pai também. Super apoiou. A minha mãe ia pra todos os ensaios comigo. Seria, assembleia de madrugada comigo. Todos os ensaios. Eu acompanhava o dia todo. Depois ia à noite pra lá comigo na assembleia. E acompanhava em tudo. Tudo, tudo, tudo. Pra salão. Pros eventos. Em tudo ela tava comigo. Enfim, todos me apoiaram muito. Da minha família. Deixa eu ver a próxima. A escolha do tema que ela perguntou aqui. Eu já respondi. Ficou satisfeita com a banca de jurados no seu ano. Acho que sim. Eu acho que não tenho muito o que falar da banca de jurados, né? Cada um tem os seus critérios. Como perguntaram no início, né? Do... O que eu tinha achado, né? Do resultado. E eu acho assim. Eu respeito super a opinião dos jurados ali. Acho que todas as meninas mereciam ali ter ganhado. Suas principais dificuldades. Eu respondi ele também. Que foram a timidez e... E o peso, né? Da fantasia. O arranjo e a cabeça pareciam ser pesada. Muito. Gente, a cabeça me matava. Os grampos da cabeça, assim, parecia que estavam entrando em mim. Era muito desconfortável. Muito, muito desconfortável. Era cada careta que eu fazia para conseguirem colocar... Colocar a cabeça. Que, meu Deus do céu, minha cabeça latejava. Doía demais. Demais a cabeça. Você mudou sua alimentação? Então... De uns anos para cá, de alguns anos, eu já tinha uma alimentação... Um estilo de vida saudável, assim. Me alimentava bem. Já malhava. Mas, com certeza, o que eu mudei a minha alimentação na época do Rainhas... Foi que eu comecei a comer mais, mais e mais. Para poder aguentar. Porque era muita atividade física. Eu malhava. Eu ensaiava. E tinha os eventos. Então... E tipo, tava... E eu... Pô, quanto mais eu comia, mais eu emagrecia. Era um negócio impressionante. Porque... A gente faz muita atividade. A gente não para. Então... Eu... Mesmo me alimentando muito, eu continuava emagrecendo. Minha mãe e todo mundo ficavam enfiando comida em mim. É... Mas... Sempre comendo bem, né? Comendo coisas saudáveis, assim. Que fossem me nutrir bastante para eu ter resistência, né? Seu tema, como foi escolhido, você gostou? Respondendo agora sobre o tema também. É... A sua rotina depois do Rainha do Rainha mudou? Não. Assim... Logo depois do concurso mudou um pouco, né? Porque... Tem... Aparecem alguns trabalhos para a gente fazer. De fotos. Divulgação para marcas. Essas coisas assim. Mas não mudou muito, não. Até porque, como eu falei, eu nunca busquei muito... É... Essa mudança, né? De... De aparecer mais no Instagram. Assim... Eu... Prefiro ser mais reservada e continuar assim. Eu não... Não... Não tem... Como eu falei, eu sou meio tímida. Então, eu não... Não gosto muito dessa exposição. Então, mantive a vida normal. Continuei a faculdade. Me formei. E... Vida seguiu normal. É... Quando caiu a ficha que estava realizando o teu sonho de ser Rainha. É... Acho que só caiu a ficha no dia da minha apresentação no coquetel. Ok? Nossa, o coração estava mil. E toda a minha família lá. Todos os meus amigos. Foi muito bacana. Foi muito legal a apresentação no meu coquetel. Acho que foi nesse dia que caiu a ficha. É... Conta um pouquinho sobre a importância da psicóloga durante sua preparação. Você é muito linda. Parece uma Barbie. Ah, obrigada! Então, a psicóloga... Como eu falei... Eu falei ainda agora dela. A Silvia foi... Foi excepcional assim comigo. Ela foi muito, muito bacana mesmo. É... Eu era... A Camila de Marques tinha conversado sobre isso comigo. Que... A gente muda. É... Um pouco. Depois desse processo do Rainhas. Isso é verdade. É... Eu era muito mais insegura. Do que eu sou hoje. É... Muito mais tímida do que eu sou hoje. É... A gente... A gente cresce durante esse processo. Sabe? E a Silvia me ajudou muito nisso. Me ajudou muito a... A não me importar com a... Tentar nesse processo. Não me importar com a opinião dos outros. Porque as pessoas falam inevitavelmente. Então, ela... Ela me mostrou muito como... Como lidar com isso. Sabe? E como trabalhar a minha timidez. Pra que eu deixasse aquilo de fora. E que a... A partir daquele momento que eu colocasse a fantasia. Eu encarnasse um personagem. E era isso que eu fazia. Tipo... As pessoas falam que... Que ali em cima do palco nem parecia eu. E realmente não. Eu falo que eu tava... Que eu tava incorporada ali. Que não era eu de jeito nenhum. Porque... Tipo... Eu encarnei total um personagem. Daí que eu colocava ali aquela roupa. Eu fiz com ela todo um trabalho de... De preparação, né? Pra eu entrar num personagem. Porque se eu... Se fosse a Manuela lá em cima. Eu não ia sair nada. Eu ia sair nada. Que eu ia só morrer de vergonha. É... Ferranha mais linda que já vi. Quanta beleza e elegância. Ô... Obrigada. Você atrapalhou um pouco os efeitos da sua fantasia? Sim. Sim, me atrapalhei. Então... Tiveram... A minha fantasia já não tinha muitos efeitos, né? Daqueles efeitos mirabolantes. Tinha... Um efeito na minha fantasia que ninguém nem soube que tinha. Porque o que aconteceu? É... Tinha umas... Umas esfinges. Umas cobras assim na parte de trás da minha fantasia. E... Elas ficavam amarradas. E tinha uma parte da fantasia que eu puxava uma cordinha aqui. E era a hora pras cobras subirem. Só que na hora de eu entrar no palco, prenderam mal as... As cobras. Então quando eu entrei no palco, elas já... Elas... Eu dei o primeiro passo e elas já tinham subido. Então... Antes da minha apresentação, as cobras já estavam lá em cima. E eu não sabia, né? Não tinha como ver. Então eu só... Eu puxei na hora aqui uma cordinha e não aconteceu nada. Mas eu também não sabia. Porque era lá em cima. Provavelmente tinha acontecido. E... Ou seja, não teve o efeito da cobra. Que era pra ter. E os cavalos. Os meus cavalos... É... Eles... Eu fechava eles uma hora. Corria com eles. E aí no final eu tinha que abrir eles. E eles tinham que ficar parados ali. E... Em vários ensaios a gente teve esse problema. De eu puxar ali a alavanca e não conseguir travar ela. E aí... A equipe do L tentava dar um jeito. E acabou que no dia aconteceu a mesma coisa. Eu... Quando puxei a alavanca, não conseguiu prender os cavalos. A alavanca não prendia de jeito nenhum. Os cavalos voltaram. E... Isso... Isso me atrapalhou bastante no efeito, né? Perdeu o tchan do meu efeito. Além da cobra que não teve. Outra coisa também que... Que... Me chateou assim, né? No meu efeito. Foi... Na parte de... Que leram o release. Porque... Eles cortam, né? Eles cortaram muito o release na hora de ler. Então acabou que eles não... Nem... Nem explicaram o porquê dos cavalos ali. Eles cortaram. Que a deusa tem na história dela. É que ela foi a primeira... A primeira pessoa a domar os cavalos. Então era... É isso que era o significado dos cavalos estarem ali. De eu ter na coreografia eu domando os cavalos. E na hora do release não leram isso. Então ficou uma coisa assim meio... Sem nexo talvez daqueles cavalos ali. Por não terem lido o release. É... Ficou com medo do seu efeito da lança? Fiquei. Fiquei com medo do efeito da lança. É... Mas eu ensaiei bastante ele pra dar certo. Graças a Deus deu tudo certo. Mas eu tava apreensiva com ele. É... É... Qual foi a importância da sua família e amigos nesse processo? Ah, total. Total. Eles me deram muito apoio. E foram realmente fundamentais assim nesse processo. Com certeza foram. É... É... Minhas amigas, né? Foram... Foram pra torcida. Daram todo apoio. Colocaram camisa. Fizeram tiara. Foram... Todas as minhas amigas foram incríveis. Me apoiando nisso e... Enfim, vestindo a camisa literalmente. É... Minha família também. Me dando super apoio. Isso com certeza é muito importante. Pro psicológico da gente, né? É... Qual foi a sensação que você sentiu quando pisou no palco do Rainhas? Ah, é uma sensação única. É a única sensação. A gente me arrepiava. Me arrepiava toda. Eu falei ainda agora que meu arranjo da cabeça, ele doía muito. Mas no dia ali, a adrenalina era tanta, tanta, que quando estavam colocando arranjo, eu não tava sentindo nada. Eu não sentia grampo, me machucando. Eu não sentia nada. Porque na hora... É muita adrenalina. Eu não sei explicar. O meu coração, ele tava assim acelerado de uma forma que... Eu nunca tinha sentido essa sensação de como eu entrei ali no palco do Rainhas. A adrenalina a mil. A mil mesmo. Teve algum problema durante sua apresentação? Teve. Como eu falei ali dos meus efeitos, né? Teve problema do efeito dos meus cavalos e da cobra. A P que bancou toda a sua produção, fantasia, makes, tudo. Tudo, gente. Eu não tirei um real do meu bolso. Nada, nada, nada. Desde salão, fantasia, até os vestidos que eu usava, a Assembleia fez parceria. A psicóloga, a Assembleia fez parceria. Tudo, tudo, tudo. Tava incluso no... Tipo, nas contas da Assembleia, assim, sabe? Eu não tirei realmente um real do meu bolso. Não tirei. Então, a Assembleia também é incrível nisso. Muito bacana mesmo. No salão eu fazia tudo também. Muito bacana isso. É... Deixa eu ver a próxima. Rainha. Ah, Camila. Rainha linda. Você que é quadrilheira tem uma certa vantagem em cima de quem nunca dançou. Acho que aí você acha que as quadrilheiras tem uma certa vantagem? Acho que... Não sei. Talvez, pô. Por elas estarem acostumadas, né? A dançar sempre. E a fazer expressões faciais. Então, talvez tenham. Uma vantagem justa, né? Assim como dançarinas, bailarinas. Com certeza. Acho que talvez tenham. As quadrilheiras tenham. O que você fez com a fantasia depois do concurso, não fica comigo. A Assembleia paga tudo, mas a fantasia fica com o clube. Não fica com a gente, a fantasia. Se tiver um corpo mais lindo, eu mesmo não desacredito. Muito linda. Ah. Obrigada, Camila. Linda é tu. Corpo lindíssimo. Ah, obrigada. Ai, bela. Linda. Lembra da reação dos jurados? Durante a apresentação? Não. Não consigo lembrar da reação dos jurados. Acho que... Tanta adrenalina na hora que eu não... Não consigo, não. Acho que eu tava mais preocupada em não cair com aquele peso todo nas minhas costas. Quanto pesava sua fantasia? 45 quilos. Pesava minha fantasia. Rainhas AP todas online. Todas online. Gostei. Boa noite, querida. Em certo momento da coreografia os cavalos pareciam não estar posicionados. O jogo atrapalhou você? Sim. Me atrapalhou na questão dos... Do efeito dele que não funcionou, né? Como eu falei. É... Só efeito ganho rainhas na atualidade? Ah, sim. Essa é uma pergunta até um pouco polêmica, né? Ultimamente, eu acho que isso tem impressionado muito o jurado, sim. É... Porque acaba... Acho que os jurados já estão esperando, né? Estão esperando já aquele efeito, assim. Então eu acho que hoje em dia... Acaba que o efeito ganha. Acaba ganhando muitos pontos, né? O efeito. Eu acredito que sim. Gente, ela é uma barba namorada um quê? Pessoa de efeito nenhum. Linda, linda, linda. Ah, linda, bela. Você e a rainha do Grêmio com toda certeza deveriam ficar entre as cinco. Ah, eu adorei a Rayane também. Achei que ela foi incrível. Também achei que merecia ter ficado entre as cinco. Mas, gente, é aquilo, né? Respeita a decisão dos jurados. Gostou de ter sido a última de desfilar? Gostei. Gostei de ter sido a última. Eu não queria ser... Eu só não queria ser uma das primeiras, assim. Tipo, a primeira, assim. Eu não queria ser uma das primeiras. Então, acho que a partir da décima tava ok. E aí, acho que a última foi... Foi bacana, assim. Eu gostei. Qual a emoção de ouvir o papaya? Ah, muito bacana. Muito bacana ouvir o papaya. Já tinha recebido o convite de outro clube ou estilista, já. Em 2018, eu tinha recebido o convite do Paraclube. Mas... 2018, 2017? Não lembro. Acho que foi... Acho que foi 18. Só que eu não me sentia preparada. Não me sentia preparada. E, além de não me sentir preparada, eu falei que se um dia eu fosse participar da Rainha, eu só iria participar pela Assembleia. Não iria por outro clube. Pra mim, não faz sentido, assim, ir por outro clube. Tipo... Assembleia, eu vivi lá a minha vida inteira. Desde criança. Cresci lá. Então... Pra mim, o único clube que teria significado representar, como teve muito significado pra mim, foi pela Assembleia. Nenhum outro clube faria sentido pra mim. É... Você pretende participar de outros concursos? Não. Não pretendo, não. Eu participei do Garota Verão, né? Em 2014. Era novinha, com 16 anos. E... E do Rainhas. E acho que tá bom já. Já deu. Não pretendo participar de outro concurso, não. É... Você foi a primeira... Você foi a primeira, pois as outras rainhas disseram que ficaram com as suas fantasias. É, então. Antes, a Assembleia dava as fantasias pras rainhas. Mas desde 2018, que foi o ano da Carol, Santa Elícias, a Assembleia tá ficando com as fantasias. Então, por exemplo, eu ensaiei, antes de ficar pronta a minha, eu ensaiava com a fantasia da Carol. Que tava lá na Assembleia. Então, desde 2018, que foi o ano da Carol, a Assembleia tá ficando com as fantasias. Não tá... Não tá mais ficando com as... Com as rainhas. É... Pretendo se candidatar ou me separar? Não. Não pretendo me candidatar. Você já tinha participado de algum concurso de beleza? Tinha? No Garota Verão. Em 2014 eu participei. Também pela Assembleia. Quanto foi a sua fantasia? Minha fantasia custou 56 mil reais. Bem cara. É... Incluindo tudo, né? Mão de obra, equipe toda, né? Todos os custos por trás dela. É... Foi isso. 56 mil reais. Vem cara. A APN deu oportunidade pra estilistas novos e iniciantes no concurso? Não sei. Eu não sei se falar. Eu não sei todos os estilistas que já passaram pela Assembleia. Sei que a maioria das vezes foi o Hélio e o... O Hélio Varese e o Carlos Amilca. Tua vida mudou a partir disso? Não. Não. Não mudou muito, não. Continua... Continua igual, assim, minha vida. Eu continuei a faculdade. Me formei. Tô trabalhando hoje como arquiteta. Tô fazendo mestrado. Continuei a seguir minha vida normal. Eu não... Não segui pra esse lado do concurso e nem... levei, assim... Adiante. É... Manda um beijo pra primavera, nordeste paraense. Um beijo, primavera. Linda, merecia ficar entre as cinco, com certeza. Obrigada. Quais são os requisitos necessários para se tornar rainha? Olha... Eu acho que a primeira coisa é condicionamento físico. Acho que é o primeiro requisito necessário. Porque... É como eu falei, né? A fantasia pesa muito. A gente tem que conseguir aguentar ela. Dançar com ela. E... Sorrindo ainda, como se nada tivesse... Tivesse acontecendo, né? Então... Eu acho, com certeza... O primeiro requisito para ser rainha é ter um bom preparo físico. Pra isso. É... O que mais? Eu acho que... Simpatia, né? Simpatia. Beleza é importante também. Afinal, é um concurso de fantasia e beleza, né? Então... Acho que... Beleza também é muito importante para participar. E... Determinação, eu acho. Foco. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Foram... Sei lá... Acho que... Um mês assim que eu... Passei todos os dias ensaiando. E malhando. E... E toda aquela pressão, assim. Então é... Trabalhar psicológico também é... É importante. É... Quanto você pesa e qual sua altura? Eu peso 60kg. Eu tenho 1,68kg de altura. É... Qual o conselho... Para as meninas que querem ser rainha? Então... Primeiro conselho de todos... É malhar. Malhar para ter um bom condicionamento e aguentar aquela fantasia. Primeiro conselho de todos que eu dou. E... Depois acho que não desistir, né? É... Não sei muito o que falar. É... Tem bastante foco, né? Nos objetivos. É... Determinação. Acho que... Acho que é esse o maior conselho que eu dou. Quais as candidatas você mais gostou desse ano? Desse ano... Ah... Eu adorei a... A Bela, né? A rainha da Assembleia. Deixa eu ver quem mais. A gente não consegue... A do Remo. Eu gostei muito do Remo. Eu não tô conseguindo lembrar agora. Eu não lembro todas de cor... Desse ano. Ah... O segundo lugar. Que ficou o segundo lugar. Eu adorei. Adorei ela. Que fez a onça, né? Achei muito bacana. Muito bacana mesmo. Gostei... Gostei muito da Vitória. Também. Da Vitória Haskett. Achei muito bacana. Eu... Olha... Esse ano... Eu não consigo te falar assim... Uma... Uma assim... Difícil... Foram poucas as que eu não gostei. Todas eu achei muito... Muito bacana mesmo. Estavam muito bonitas. É... Mano, linda. Beijo, Mônica. Você se inspirou em outras rainhas? Me inspirei. Acho que a rainha que eu mais me inspirei... Com certeza foi a Bruna Ponte. É... Eu acho ela linda. Linda demais. E na época eu lembro que eu assisti ela... Eu era criança ainda. Devia ter uns 10 anos de idade. 12... Não. Devia ter uns 13 anos de idade, assim. Quando eu assisti ela. Eu lembro de ter achado ela linda. A fantasia dela foi incrível. A coreografia também. Então... Ela foi a rainha que eu mais me inspirei. É... Você é linda. Poderia trabalhar com beleza. E que fala muito bem. Parece inteligente. Acho que seria bacana. Ah, obrigada. Obrigada. Você se sentiu injustiçada por não ter entrado no top 5? Então, eu queria muito ter entrado. Muito. Eu... Eu... Trabelei muito pra isso, né? Mas eu respeito totalmente a decisão dos jurados. É... Todas as meninas ali eu acho que estavam preparadas. Então... Os jurados tem seus critérios, né? E... Se eu não ficar em 3... Top 5... Tudo bem. Eu respeito. Mas queria muito ter ficado. Com certeza. Deveria investir na carreira de modelo. Obrigada. Participaria de novo? Não. Não participaria de novo. É... Acho que o Rainha... É assim... É uma experiência única. Mas pra ser vivida só uma vez. Não participaria de novo? Não. Acho que perde a graça, né? O bacana é viver toda aquela emoção pela primeira vez. Ficou nervosa minutos antes de entrar no palco? Fiquei muito. Muito. A adrenalina tava... A mil, assim. O coração muito disparado. Muito disparado. Fiquei bem nervosa. Qual foi o valor dessa fantasia? Eu falei ainda agora. Foi... O valor total foi 56 mil reais. Incluindo tudo, né? Mão de obra. Equipe. Todos os custos pra comprar as coisas de fantasia, né? O Hélio, ele viajou pra São Paulo pra... Pra comprar as coisas, as plumas. Então esse foi... Foi o valor total. 56 mil reais. Além dos treinos, fez suplementação. Estava bem definida no concurso. Fazia suplementação. Eu tomava creatina e whey protein. Era o que eu tomava de suplemento, né? Além de vitaminas, assim, né? Pra imunidade. Era só o que eu tomava. Eu tava malhando bastante, né? Pra... Pra conseguir aquela definição. E eu emagreci durante o processo, né? Do Rainhas. Acabou que eu emagreci muito. E... Muito não. Mas assim... Acabei emagrecendo mais do que eu já estava. Tipo, já... Eu comecei esse processo já magra. Só que... Gastando tanta energia. É... Ensaiando muito. Malhando muito. Eu comecei a emagrecer e emagrecer. Então por isso que eu tava mais definida, né? É... O que você fez pra manter a calma antes da apresentação? Eu não tava calma. Eu não mantive a calma. Eu tava bem nervosa. Bem nervosa. Muito ansiosa. Muito ansiosa. E... Mas eu tava... Tentando, né? Respirar fundo. Ficar calma. Mas... Não tava rolando muito não. Aconteceu algum imprevisto no dia ou saiu tudo conforme planejado? Bom, de imprevisto foi... Foram os efeitos, né? Que eu falei ainda agora. Que não funcionaram. É... Que a cobra não funcionou e que o cavalo eu não consegui travar ele. No final. Então foram esses dois imprevistos aí que tiveram. Qual a sensação de chegar no hangar sabendo que faltava poucos minutos e entrar no palco? Ah, é... É aquilo. É adrenalina. É muita emoção, né? O que aconteceu com a sua fantasia? Você ficou ou vendeu? Eu não fiquei com ela. Nem vendi. Tá lá na Assembleia minha fantasia guardada. A Bela ensaiou. A Bela rainha desse ano, né? A Assembleia ensaiou com a minha fantasia esse ano. Qual foi o seu amuleto na sorte pra arrasar no concurso? Ah, eu tenho o amuleto da sorte aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não achei ele. Mas ele tava aqui comigo. Eu guardei ele agora aí pra procurar. Vou ter que sair daqui. Então melhor não. Mas o meu amuleto foi uma pedra que a Silvia me deu. A Silvia é psicóloga, né? A gente fez um dia lá uma reunião muito bacana que a Carol foi lá com a gente. E a Carol contou... A Carol foi em vários ensaios comigo. E aí ela... Nesse dia a gente ficou em volta da fantasia da Carol. E a gente relembrou toda a experiência que ela teve. É... As dificuldades que ela teve, né? No ano dela. E aí eu lembro que a Silvia levou uma pedrinha. É... Uma pedrinha rosa assim. Todo mundo segurou na pedra e ficou falando as vibrações positivas e desejos bons, né? Prósperos. E aí eu fiquei com essa pedra no final. E eu guardo essa pedra até hoje. É... Achei muito bacana. É... O melhor foi a ida do salão até o hangar. Foi... Foi muito engraçado porque a gente tava atrasada do salão pro hangar. Então a gente veio quase que corrida de Fórmula 1 ali. Aí veio a minha mãe e a Camila chutados assim do salão pro hangar. Qual era o efeito da cobra? Tinha umas cobras atrás da minha fantasia. Que tinha uma hora que eu puxava uma cordinha e aí a cobra subia. Só que não... Não aconteceu o efeito da cobra. Porque... É... Prenderam ela mal. E aí quando eu entrei no palco, ela já tava pra cima. Eu dei o primeiro passo assim e ela já subiu. Então... Não consegui fazer o efeito. Eu puxei... Eu não sabia, né? Que tava em cima. Então eu puxei a cordinha, mas a cobra não subiu. Ela já tava lá em cima. Então não teve esse efeito. Tava lá a cobra, mas não teve efeito, né? É... Quanto tempo antes do concurso a fantasia ficou pronta? Eu acho que uma semana. Uma semana? É, acho que foi uma semana antes do concurso que a minha fantasia ficou pronta. Eu ensaiei muito tempo com a fantasia da Carol, Santa Alice. Fale sobre sua coreografia algo que poucos saibam. Da minha coreografia, não. Acho que não é algo que poucos saibam. Eu comecei ensaiando ela. Só eu e o coreógrafo, né? Mesmo, né? Uma sala reservada, assim, que a gente ensaiava. E depois, quando eu já tinha aprendido, né? A coreografia, mas sem fantasia nem nada, a gente foi pro salão de festa da Assembleia pra ensaiar. E aí iam todos os... Iam todo mundo, né? A Camila, o PA, a minha mãe... É... E aí, lá, tipo, eu fazia coreografia pra todos eles. E aí, todo mundo ali ajudava. Dava um pitaco aqui na fantasia, outro ali. A Camila também foi incrível comigo durante a coreografia, sabe? Ela dava várias dicas bacanas pra mim. Ela me ajudou muito com a coreografia. Porque a Camila tem muita experiência nisso, né? Ela dança, então ela me ajudou bastante. Conta um pouco dos bastidores desse dia. O que passava na sua cabeça? Você assistiu as orientações antes da sua? Assisti em cada camarim tinha uma TV. Na verdade, eu não sei se tinha em cada camarim, mas não. No meu tinha. A Assembleia tinha colocado uma TV lá no camarim. E aí, eu assisti... Acho que até a décima ou a nona eu consegui assistir. Eu tava sentada lá, só colocando o arranjo na minha cabeça. E eu de frente pra televisão assistindo as primeiras candidatas. Acho que eu assisti até a nona candidata. Aí depois eu tive que colocar fantasia, ir pra fila. Aí não dava mais pra assistir. Depois desse trabalho no Rainha, sentiu aquelas sensações de dever cumprido? Senti. Independente de qualquer resultado, eu senti muito a sensação de dever cumprido. Porque eu sei que eu dei meu melhor lá. Eu me preparei muito pra isso. Então, com certeza, eu senti a sensação de dever cumprido. Independente do resultado. Qual foi o momento mais marcante e o mais punk? O mais marcante pra mim... Tu vai lembrar desse momento, Camila. Foi o que eu consegui fazer a minha coreografia pela primeira vez. Com a fantasia na costa. E assim, eu até fazia a coreografia sem a fantasia, né? Então, tava tudo lindo a coreografia. No dia que eu coloquei a fantasia na costa, eu fiquei tipo... Não vai rolar. Não vai rolar. Tá muito pesada. Não vou conseguir. E isso, eu coloquei a fantasia da Carol na minha costa. Porque a fantasia da Carol era mais leve que a minha. E aí, foi todo um processo pra eu me adaptar a fazer com a fantasia da Carol. E aí, quando eu tinha finalmente conseguido, a minha fantasia ficou pronta. E aí, eu comecei a fazer os ensaios com a minha fantasia. Só que... Era muito complicado. Porque a minha fantasia, além de ser muito pesada... A da Carol, ela era estreita e compridinha assim, sabe? Ela era equilibrada. A minha, ela é larga. Então, ela era muito desequilibrada. Os cavalos balançavam, balançavam. Eu não conseguia de jeito nenhum. Assim... Era... É, foi muito complicado. Então... O dia que eu consegui, assim, fazer a minha coreografia toda, sem errar nenhuma vez, assim... Foi o dia, assim, que... Que... Foi um... Foi um choro de alívio, sabe? A Camila tinha me falado já. A Carol tinha me falado que ia chegar um dia que ia... Que eu ia chorar, que não sei o que. Eu ficava... Gente, mas que... Mas que drama? Como assim? Por que que eu vou chorar? Mas... Mas teve esse dia. Teve o dia do choro. Que foi... Mas foi o choro de felicidade. Foi o dia livre. Foi o único dia que teve o choro. Mas que... Foi esse dia que eu consegui fazer a coreografia. E aí eu... Caí em prantos, assim... Tipo... Sorrindo, né? De finalmente ter conseguido. Aí a Camila me abraçou. O PA me abraçou. Foi muito bacana. Acho que esse foi o momento mais marcante. Do processo, assim, né? E o mais punk... O mais punk foi justamente... Acho que o primeiro dia... Que eu coloquei a... A fantasia na costa. Acho que é da Carol ainda. Eu coloquei a fantasia na costa. E eu falava... Não, não dá. Não dá. Não vou conseguir. Aí eu tentei... Tipo... Sustentar a fantasia. A gente consegue sustentar. O negócio é dançar com ela. É se equilibrar com ela. Então... Eu tentava fazer a coreografia. E eu não saia do lugar praticamente com ela. Não dava, não dava. E aí... Aí me bateu um desespero. Foi a primeira vez que eu coloquei a fantasia. Me bateu um desespero. Só que aí a Camila, como sempre, anjo. A Camila chegou. Me dá essa fantasia aqui. Aí a Camila colocou a fantasia da Carol, no caso. Na época, né? Que eu tava ensaiando na costa. Como assim não dá? A Camila começou a pular com a fantasia. E andar pra lá, pra cá, dançar. E eu fiquei tipo... Égua, como assim? Como ela tá conseguindo fazer tudo isso? Não é possível. Eu tenho que conseguir também. Então... A Camila sempre com esses incentivos, assim, sabe? Peguei alguns esporros da Camila nesse processo. Ai, mas acho que esse foi o dia mais punk, assim. Foi o dia que eu fiquei com medo de não conseguir. É... Foi fácil aprender a coreografia? Foi. Foi fácil aprender a coreografia. A coreografia era simples, assim. Não tinha muito mistério nela. Mas... Foi difícil encaixar a coreografia com a fantasia, né? Porque tem todo o time, né? Tipo, a gente ensaia ela de uma forma. E aí quando coloca a fantasia, vê que não dá pra fazer naquele tempo. Tem que ser mais lento. Então... O difícil foi encaixar a coreografia com a fantasia. Ah, Rayane. Beijo, linda. Deixe sua mensagem pra esse momento que estamos passando e vamos superar o Covid. Ah, gente. É isso. É uma fase que a gente tá passando, né? Que... Vai passar. A gente até vai passar. Mas pra isso acho que todo mundo precisa colaborar. Ficar em casa. Rezar muito. Mas... Vai passar. Com certeza. Tenho fé em Deus que... Que isso tudo vai passar. Minha esperança é ver já, né? Os países da Europa aí. Que... Que já estão começando a sair do isolamento. Todo mundo bem. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui também. Vai passar. Vencedora não é aquela que ganha o concurso, mas sim aquela que vive a trajetória do Rainha. É verdade. Eu acho que todas as meninas que participaram do Rainhas merecem todo o mérito. Todo o mérito mesmo. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil. E olha que assim, eu acompanhei o concurso por muitos anos. Há muitos anos eu acompanhava o concurso. Só que eu não fazia ideia de como é estando lá dentro. Não fazia ideia. Mesmo, sabe, vendo as apresentações, assim, como era. Eu realmente não fazia ideia de... De quão sofrido é, sabe? Mas eu falo sofrido no bom sentido. Porque é muita abdicação. É de fato um sofrimento que a gente passa. Mas é muito bom. A gente sente uma falta imensa depois que passa. Imensa, imensa. Mas é isso. Todas as meninas que passaram pelo Rainhas merecem todo o mérito. Todo o mérito mesmo. Porque todas ali, com certeza, se esforçaram muito pra isso. Nos encheu de orgulho. Ai, obrigada, Fé. Vendo o seu vídeo, vemos que antes de você pegar o escudo, você pega o suporte da fantasia no seu ombro. Estava bem presa? Eu não lembro. Eu não lembro dessa parte de ter pego no meu ombro. Eu acho que a fantasia pode ter ficado um pouco pensa, né? Na hora, antes de pegar o escudo. Eu devo ter pego no ombro pra ajeitar ela. Nem lembro desse momento. O Camila achei que ia me odiar pra sempre. Ai, jamais, mano. Te amo, te amo muito. Teve rivalidade entre os times? Não, não teve. Ai, eu achei que foi super tranquilo assim, sabe? A convivência com as meninas. Muito tranquilo mesmo. E todo mundo ali se respeitava. Fiz amizades ali. O ambiente era bem bacana mesmo. Não sentia assim essa rivalidade, não. As meninas se ajudavam ali. Achei bem bacana. Menina, você é linda. Ah, obrigada. Gente, é isso então. Acho que eu tirei todas as dúvidas de vocês já, né? As perguntas aqui já acabaram. Acho que é isso então. Se tiverem mais alguma pergunta, é só mandar. Acho que não, né? Então... Ah, obrigada. Você tinha ciúme da fantasia? Não! Não tinha ciúme, não. A Bella ensaiou esse ano com a minha fantasia, né? A rainha da Assembleia desse ano ensaiou. E não tinha, não, ciúme dela. E o coração da família? Ah, com certeza ele devia estar saindo pela boca, né? Eles me acompanharam em todo esse processo. Com certeza eles deviam estar muito aflitos assim. Parabéns, muito linda e simpática. Obrigada. Pensei em vir eu me sparar. Não. Não penso mais em participar de concurso. Acho que já deu. Vocês têm que chegar que horas no local do concurso? Eu acho que a gente chega lá umas... Acho que umas duas horas antes assim, eu acho. Acho que é mais ou menos isso, umas duas horas antes. No seu ombro tinha umas argolas para serem puxadas. Era algum efeito? Isso, eu falei ainda agora. A argola era o efeito da cobra. Eu puxei uma argola até, só que não deu certo esse efeito da cobra. A cobra já tinha subido, ela estava lá em cima já. Então eu só puxei mesmo a cordinha, mas não teve efeito. E o namorado, ciúmes? Não. Meu namorado foi incrível durante o processo todo. Ele... Primeiro de ser compreensivo, né? Porque enfim, com tanto ensaio... Era sexta à noite, sábado à noite. Eu lá na assembleia ensaiando de madrugada. Então eu via ele muito pouco durante essa reta final do concurso, né? Via ele muito pouco e ele sempre, sempre compreensivo comigo. Sempre dando todo o apoio. Não me perturbou nem nada em questão de ciúme, assim. Então ele foi incrível comigo mesmo nesse processo. Me ajudou muito, né? Porque a gente menos precisou nessa hora de mais uma dor de cabeça, né? De mais uma preocupação. Então ele me ajudou muito mesmo nesse processo, sendo tranquilo. Você acompanhou a Bela? Viu os ensaios? Viu ela no dia? Vi. Eu acompanhei. Eu acho que eu fui pra... Pra dois ensaios da Bela. E... Acho que eu fui pro ensaio. Fui pro ensaio geral da Bela. Foi isso. Fui pro ensaio geral da Bela. Porque ela tava ensaiando em horários... Em horários, tipo, diferentes no meu. Ela ensaiava de manhã e eu trabalhava de manhã e não conseguia ir. Então eu fui só no ensaio geral dela, que foi à noite. Mas... Mas... Vi ela no dia também. Fui pro hangar pra ver ela. Falei com ela depois lá atrás também. É... Você mantém contato com as outras participantes? Assim, por rede social, né? Por rede social a gente sempre tá se vendo. Comenta nas fotos umas das outras. De vez em quando conversa. Mas a maioria das meninas... Nem é daqui de Belém, sim, né? São muitas do interior. Então... Então não tem como ter muito contato, assim, né? É... Eu sou dançarina e tenho nervoso. Você teve na hora? Ah, com certeza. Você teve dançarina e teve nervoso? Imagina eu, né? Que nem sou dançarina. Com certeza. Fiquei muito nervosa na hora de entrar. Parabéns, linda. Ai, obrigada. Sua fantasia pesava muito. Pesava. Falei, agora eu pesava 45 quilos. Você me chamou muita atenção pelo teu corpo. Foi pesada a tua preparação por ter ficado com o melhor corpo de 2019? Obrigada. Obrigada. Foi pesada. Eu me esforcei bastante, assim, pra isso, sabe? Eu tava com o personal, malhando bastante mesmo. E tendo uma alimentação adequada, acompanhamento nutricionista. Eu tava bem regrada, assim, nesse ponto. Saiba de coração que você é um orgulho, uma transformação absurdamente incrível. Doutor Osapê. Nós orgulhamos muito de você. Ai, obrigada, Camila. Sou muito tua fã. Muito obrigada por acreditar no clube. Pra sempre nossa rainha. Ai, gente, sério. Eu tenho muito a agradecer à Assembleia. Muito a agradecer mesmo. Eles me deram total apoio, total apoio. Desde a estrutura do clube. Até todas as pessoas que me acompanharam. As pessoas que estavam lá, sabe? Me servindo. É, eles foram incríveis, sensacionais mesmo. Vi você desfilar no castanheiro e muita gente comentava o teu favoritismo ao título. Isso pesou na tua opinião? Ser favorito ao título? Gente, assim, o Rainha é uma caixa de surpresa, né? Por exemplo, eu vi algumas meninas desse ano também, tinei minhas apostas. E a gente nunca sabe o que esperar, na verdade, sabe? Porque a gente olha, de repente, uma menina e fala Ah, ela é muito bonita. É uma das favoritas. Só que na hora lá acontece muita coisa. Tem a fantasia, tem performance. Então, eu acho que... Não sei, a gente não dá pra falar quem vai ganhar só por beleza, assim, hoje em dia. Porque tem essa questão do efeito que conta muito também. E... A escolher da fantasia... Eu falei ainda agora que foi o estilista, o Hélio, que propôs ela. Que deu essa sugestão dela e eu gostei muito. O Hélio e o P.A., né? Que eles pensaram na fantasia toda. E... A coreografia. A coreografia foi o Everton Magalhães que fez. Ele que pensou também na coreografia, né? E aí, nos ensaios, depois a Camila deu os ajustes, fez os espetáculos dela, assim. Mas foi ele que pensou também na coreografia. Não... Não... Eu não dei muito palpite, assim, nisso. É... O Rainha foi do primeiro concurso de beleza... Não, eu participei do Garota Verão. É, assim, em 2014. Pela Assembleia também. Lindo, uma das rainhas que eu mais amo da AP. Ai, obrigada. Gente, é isso, então. Já que acabaram as perguntas. É... Obrigada por terem assistido aqui. E... Tá. Mais uma pergunta. O arranjo da cabeça pesava muito, pesava. Pesava muito. E... E machucava muito também. Nossa, eu lembro quando eu saí do palco... Eu falei pro pessoal atrás. Tira, tira, tira da minha cabeça que eu não aguento mais. Hum... Porque machucava muito, muito mesmo. É... Tendo orgulho de vocês. Ai, obrigada. Gente, então... É isso. É... Vou encerrar a live por aqui, tá? É... Muito obrigada pela presença de todos. Pela participação, na interação de vocês. E... Um beijo grande pra todos, viu? Beijo, boa noite. Tchau. Tchau.